Comissão Reguladora Artes Marciais Capacita Organização Arte Marcial de Rússia Formação Liderança no Cidadania. Formação da Liderança Organização Arte Marcial de Sira, Halao e Estalão Educação Regional Comoro, terça-feira. Presidente Comissão Organizadora Arte Marciais, Octavio da Concessão, O objetivo é a formação da Liderança Organização Arte Marcial de Sira, no futuro a Liderança Sira, transmitir a formação da Liderança Arte Marcial de Sira, para que a Liderança Sira, transmitir a formação da Liderança Arte Marcial de Sira, a formação da Liderança Arte Marcial de Sira, O importante é que cada Liderança tem que ter conceito, ter uma experiência madura na situação Sira, ligar a cidadania na Liderança Sira. Hoje a gente é líder e hoje a gente é liderança. Hoje a gente é formado e formado na Sira do Ter-Mai. Ia Sorin Seluk, representante autoridade município Dili, que suba sedia com a ato cargoverno Ia Futurumai, que continua a apelar para a organização Arte Marcial de Sira, e de Ida kurikaria paz no estabilidade Ia Railaran. Então, a gente é candidato para a ONU, uma noite, uma noite, uma noite, uma noite, uma noite, o grupo Ia Ia, o Rotele, para que a gente seja quem a Ia Ia, para que o Cidadania, tem o молise, vai poder continuar a apelar para a organização Arte Marcial de Sira, e nós vamos continuar a apelar para a universidade Ia Railaran. Hoje a gente tem que continuar a apelar para a universidade Ia Railaran. Mas a gente tem que continuar a apelar para o estado de Ia Railaran. O que a gente tem que pedir é pra te ver, é pra te ver, é pra te ver, é pra te ver, é pra te ver. Federação Boce Amadora Timor-Leste Federação Surrizi Kempon Timor-Leste Federação Karate Timor-Leste Organização Arte Marcial Pertadora Ansetia Hati Terrate Organização Arte Marcial Icatan Keluarga Silat Putra Timor-Leste Organização Perisai Diri Organização Pajajaran Timor-Leste THS-THM No Sinar Puti David Gonçalves Zémen